A doutora Línia Barreiro, do Paraguai, que é integrante do Comitê CIDOL, Comitê da ONU para a Eliminação da Discriminação contra a Mulher, é feminista e politóloga. Bom, realmente esta mesa é muito interessante porque nos pone frente aos desafios democráticos. E há muito tempo que não discutimos mais qual é o projeto de democracia. É a dizer, ao início das transições nesta região do mundo, nos planteávamos muito seriamente qual é o projeto de democracia, e falávamos e traíamos inclusive debates internacionales, a democracia formal, legal, a democracia, pensávamos em outros termos, todas as formas participativas de democracia, as formas de inclusão na democracia, tudo o que resultava incluyente, e todos estes debates sobre democracia de gênero, democracia feminista, etc., que foram muito importantes. O certo é que esse debate, em certa maneira, se deixou de lado em nossa região. Não recuperamos. E pensem que, ao início, inclusive os sectores mais conservadores aceitavam a importância de pensar em forma, em forma, em forma formal, toda democracia, de fato, é formal, aceitavam a ideia de participação, a dizer, em formas de democracia directa e em formas de participação, inclusive, em a creação das políticas públicas, em sua avaliação, em sua ejecução, e também, quanto tinha que ter de inclusão em um continente que era absolutamente excluyente. Por isso que muitas de nossas constituições, justamente, recogen estes maravilhosos artículos de que não somente declara a igualdade entre homens e mulheres, ou declara a igualdade de todas as pessoas entre homens e mulheres, mas, mas, que também gera a obrigação do Estado de que a igualdade seja real e efectiva em termos mais ou menos assim, em os diferentes países. resulta que agora estamos como mudas ante o projeto democrático e, sem um projeto democrático mais compreensivo, provavelmente, sepamos já que há alguns limites, é muito difícil porque se convirtiu em um tema complexo, difícil de trabalhar todo o que fosse participativo. Ou seja, essa tensão que se deu com Venezuela, principalmente, o único país que incluiu a revocatória de mandato presidencial, o único que inclui esta figura fundamental na Constituição a dois anos. Mas, sem embargo, é muito fácil a descalificação que se faz por distintos motivos justamente de estes projetos e quando a direita começa a ser exclusivamente pro-representação e os sectores de esquerda e progresista incluem formas de participação. Mas, eu tenho que dizer que declarativamente a Constituição venezolana excluiu a representação, não mencionou a representação. Bom, que nos diz isso? Nos diz que temos que voltar a discutir estas coisas quando, em realidade, entramos em um momento de necessárias reformas. E quando dizemos reformas do Estado, estamos falando para que projeto, para que vamos a transformar. sem dúvida alguma estamos também em um momento onde estamos em as melhores condições históricas para disputar poder institucional. Poder no Estado, poder legislativo, etc. Vocês sabem que somos América Latina, é a região do mundo que tem mais alta representação de mulheres em os parlamentos. Segundo o IPU, da união interparlamentária. E isto é a pesar de Brasil, de Chile, de Paraguai e Uruguai. A pesar de nós, que podemos tirar para baixo, somos a região com mais alta representação do mundo. E, ainda sumando ao Caribe, que é muito baixa sua representação, e Estados Unidos e Canadá, que também são baixas as representações, temos uma representação mais alta que a Europa, como todas as Américas. O mínimo que podemos dizer é que estamos em melhores condições. Já temos alguma ideia, tivemos muitas companheiras ministras, etc. A disputa por a presidência, sabemos como funcionam os sistemas electorais, sabemos como poderíamos tender a mais democracia. Sin embargo, isto não é muito simples. E não é muito simples, porque, por exemplo, na mesa passada, estavam discutindo que a eleição uninominal do Brasil era ampliamente negativa para as mulheres, e no Paraguai, neste momento, o debate muito forte levado adelante por sectores jovens, principalmente, é que as listas sábanas, essa é a forma peyorativa de nombrar as listas, são não democráticas e se precisa romper com isto, abrir as listas, etc., tudo aquilo que já sabemos invalida as cotas e nos leva a esta situação de Estados Unidos, etc., de os países que têm menos representación, não só de mulheres, mas de toda minoria, é a dizer, os sistemas uninominales, e isto vemos no tema territorial, que se chegou a tocar brevemente, é a dizer, não se elege nem a indígenas, nem a mulheres, nem a senhora, a menos que suceda um tema de um velco importante, como é no caso boliviano, é a dizer, eu sonho com que alguma vez possa ter um mês inteiro, por menos, para estar em Bolívia e entender melhor seu processo, eu acho que é uma profunda transformação, muito difícil, muito traumática, mas uma revolução em democracia, não é pouca coisa, em as revoluções da América Latina, em nossas grandes revoluções, a mexicana, cubana, etc., foram transformações que não se fizeram democráticamente, não foram revoluções democráticas, que, no caso, em democracia, estamos falando que, em democracia, com decisão popular, se vão fazendo transformações profundas, e nisso caem alguns atores, claro que caemmos, isto é típico de um processo de transformação tão grande, e é muito difícil que os atores que estén levando adelante isto, tenham a generosidade de reconhecer quem estivou contribuindo antes, no caso boliviano, sempre esta tristeza e dolor do não reconhecimento dos aportes do feminismo, por exemplo, então, mas há um processo e se declara que, em termos de equilíbrio, que é uma definição de equivalência, em termos de equivalência, que é uma das definições de igualdade, como um define a igualdade, e é que diferentes valem o mesmo, a equivalência é uma rica e fácil definição de igualdade, então, estamos em um processo de mudança, de transformação e de busca, estes mudanças constitucionales, eu não creio que a Constituição ecuatoriana seja a melhor do mundo, tem 408 artículos, é inasile, tampouco creio que seja o mais positivo superponer sistemas de integração eu acho que é terrível, mas são busquedas, nossa região é uma região de busqueda e não sabemos como, porque sobre estados oligárquicos montamos uma questão de direitos que resulta que essa, inclusive, morfologia, diria eu, do Estado, essa forma estatal, nos dá para universalizar efetivamente os direitos que consagra, não só os de as mulheres, porque, bem que temos mulheres que temos que temos sido parte provavelmente de sectores privilegiados, que, então, acreditamos a educação, etc., e apenas se foram levantando as prohibições, fomos entrando nos feitos, nos lugares, onde se podia, inclusive, no Estado. Então, temos uma situação muito complexa, porque é certo que somos a região com mais representação, mas também a de mais feminicídio e desigualdade social. Então, aí temos a outra pergunta, uma é da mulher em singular, quando falamos de cotas e falamos de paridade, falamos em singular, qualquer mulher, com tal que seja 50%, e isto é importante e não vamos a levantar, porque é um elemento central da democracia, inclui ou não a democracia das mulheres, essa é a pergunta da paridade, que, assim como inclui o território e a da diversidade ideológica, inclui ou não as mulheres. E se a resposta é sim, se nosso continente vai fazer esta grande modificação de incluir verdadeiramente no sistema político as mulheres, então estamos falando de uma transformação muito importante. Não é fácil fazer essas transformações no sistema electoral. Incluso, nós fizemos uma avaliação de cotas baseadas na informação dos organismos eleitorais em os 11 países que, em 2009, tinham cotas. E sacamos com Isabel Torres quatro conclusões. Que, verdadeiramente, funciona melhor onde funciona bem o Estado de Direito. onde o próprio Estado cumple com as suas normas, funciona. Onde não funciona isso, então é um problema. Mas, em todos os casos, se necessitou uma cidadania ativa das mulheres. Miren, nós analizamos quando já estavam as cotas aprobadas, analizamos e resulta que as mulheres argentinas, por exemplo, e as ticas, as costarricenses, que são as que mais altas cotas han chegado. Bom, em Costa Rica há agora lei de paridade. Mas, as argentinas, que por reglamentación têm cotas de 30, mas chegam ao 40 por sua reglamentación. Resulta que tinham um alto de juízos que fizeram aos seus partidos, ao Estado, ao não cumplimento, etc., de as cotas. Não tiveram medo de exigir porque não basta contener a norma, lamentablemente, e sabe que não é só em questões de mulheres. Nossos estados não cumplen suas próprias normas. E este é um problema gravíssimo. O segundo ponto que era, então, era Estado de Derecho, cidadania ativa das mulheres, o terceiro é uma opinião pública favorável. se a gente, se na cultura, se há resistências, pois não passam, encontram a forma de que não se cumprem. Isto se vê muito claramente quando no Perú, que há uma opinião pública favorável, o sistema de preferências favorece as mulheres. E na República Dominicana as tira para baixo. Não é automático, por isso que temos que ver para nossas propostas de reforma legislativa com muito cuidado como está em quanto a opinião pública. Se temos opinião pública favorável, pois lista cerrada e bloqueada, com cuotas listas cebras, como dizem as tunecinhas, que a mim me encanta. Então, isto tem que ver com a situação, tem que ver com as culturas. Bom, em Bolívia foi interessante, nunca se entendieron bem as cuotas e não se cumpiam. Mas por um tema que nós, as feministas, sempre criticamos muito duramente a cultura andina, que era a... como se chama quando é homem e mulher? Alternado. Claro, não, 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 não por alternado, não, não, não. O tema é que sacaban o poder, decíamos, da relação entre homens e mulheres. E resulta que, sem embargo, esta ideia levou a compreender melhor a paridade. entendiam que por um lugar tinha que vir um homem e uma mulher por menos, ou dois mulheres e dois homens. Então, estes temas, se nós ignoramos, se colocamos só um número e não temos em conta o conjunto do sistema eleitoral. Se colocamos esta medida bem feita e depois resulta que não se entende e não gostam da gente, não se vai a concluir. E eu pongo hoje em dia, e com Isabel dissemos isso, em quarto lugar, os mecanismos. Os mecanismos são super importantes, como construí, como põe, que palavra usas, como é a experiência, etc. Sin embargo, o mecanismo só não basta se não tem as outras condições. E nós, por favor, avísame quando este mais ou menos um tempo antes, temos que dizer que, neste momento em que os estados estão mudando, inclusive Carmen me disse hoje, tem que seguir falando dos estados mutantes. Resulta que os estados estão mudando, estão mudando, e estão mudando não só na forma mais sencilla, mas muito profundamente. Estas reuniões que temos nosotras do Mercosur são muito importantes, são muito importantes, porque é a nossa possibilidade de ter nosso laboratório e desenvolver um pensamento, e aí eu quero insistir em uma coisa. Hoje, Vera, repitiu, acho que três vezes, não olharemos o estado laico. Então, é que democracia, mas também que estado. Ou seja, aquelho de que estado para que igualdade e que igualdade para que estado. Então, pensemos, é o estado laico, é o estado de direito, necessitamos isso, mas aí sim que temos que pensar algo que nadie sabe como, como se configura o poder judicial que sirva realmente, que é o que passa com esta justicia injusta e para a qual não temos um pensamento, porque na democracia teníamos pensamento, sabíamos que se não é pluralista, não é, sabíamos que se não inclui, não é, sabíamos que tem que ter representação e participação, havia coisas que sabíamos. Na justicia é muito mais difícil tudo, e acho que sem este elemento, resulta que não há estado de direito, não há democracia, não temos de direitos humanos. Também há um tema importante, o Comitê CEDAW, nós temos procurado e temos tendo respostas muito diferentes dos estados, nos casos do protocolo facultativo, no caso de Brasil, no caso da Aline, que é uma mulher negra, pobre, empleada doméstica, de baixo nível educativo, a que verdadeiramente maltrataram no sistema, ela se foi embarazada de seis meses, se sentia muito mal, mandaram de volta a sua casa com antivomitivos ou algo assim, e quando retorna, tinha o feto morto, ela, le tiveram oito horas na caminha, quando se lhe deslou de lugar, mandaram sem sua ficha médica, etc., e morreu. A actitude, quero dizer, nós sacamos que tinha que, a recomendação é que se pague indemnização a sua mãe e a sua mãe e uma série de medidas de non-repetición complexas, uma política importante sobre morte materna. Sabem que foi a primeira vez, essa resolução, a primeira vez que um comité de direitos humanos, de qualquer, um organismo de direitos humanos, se pronuncia sobre morte materna prevenível. Não é pouca coisa, é o objetivo do milenio que não se move, mas imagínense que não estava verdadeiramente ali a disposição de Brasil e a resposta foi uma boa indemnização e a aplicação de uma amplia política pública, inclusive medidas simbólicas que não havíamos recomendado fazer uma espécie de estação de trânsito, diziam, de as mulheres embarazadas na Baixada Fluminense, formação em direitos de as mulheres de pessoas de saúde, de os serviços de saúde, e coisa positiva. Não tivemos a mesma resposta do Perú. Em caso de uma menina de 13 anos que se embarazou, violada, abusada por um tipo de 34, que resulta que tentou suicidarse. Por tanto, e se tirou no mais do techo de sua casa, não se moriu. Quando chega ao centro médico, então dizem a esta chica que tem que operar imediatamente ou se vai ficar paralítica, e quando se dan cuenta que estava embarazada, não, não operaram. Em proteção do feto. Por tanto, a chica quedou parapléjica. Tinha agora 18 anos e está, só move a cabeça e as mãos. Então, em este caso também sacamos as mesmas coisas, díximos a Perú tem que indemnizar, esta chica tem que ter rehabilitación, se puntualizaron as medidas para a menina, acceder ao sistema educativo, que não perda tudo, mas medidas eram repetición e dizíamos que não tem que haver, porque inclusive o aborto no caso da menina era legal, que foi o que pedieron. Nesse caso era porque era o único, com risco de vida ou de lesão permanente, era o único caso despenalizado, mas não tinha protocolo, então, dizíamos, hagan o protocolo e tampouco lidávamos que se debiu a uma violação, então, dizíamos, despenalicen também em caso de violação, só isso. A resposta de Perú foi larga, também aos seis meses, etc., mas dizemos, ela já tem seguro que é o mesmo que tinha antes, que não paga a reabilitação, etc. O que eu digo é, talvez com esses sistemas de direitos humanos, pobres, débiles, etc., mas é o pouco que temos hoje de cidadania internacional e que realmente nos ajuda para a igualdade, mas nos ajuda em tanto e quanto podamos usar isto para construir países democráticos, mas com igualdade e justiça, ou se não, praticamente não temos. E, finalmente, porque já se cumpliu meu tempo, quero dizer que temos a obrigação de pensar como transformar a política, mas globalmente, é um trabalho grande, como formamos parte do liderazgo transformador, já não para nossos temas, já não para só nossos temas, mas para poder liderar as fundamentais transformações de democracia e igualdade, e para isso, sem dúvida alguma, não temos que perder isto que hoje Marcela disse, somos um movimento ilustrado, não temos que perder a palavra, a palavra foi nossa grande arma, foi antes instrumento de nossa opresão, mas também somos o movimento que não temos tendo as húelgas que teve o movimento obrero ou as tomas de tierra do movimento campesino, o único que tivemos foi a palavra e com a palavra conquistamos o que conquistamos e não conquistamos o que não temos. Obrigado.